Representantes da sociedade civil organizada participaram da quarta conferência municipal da cidade de Pato Branco, na quarta-feira, durante o dia, no centro regional de eventos. A abertura aconteceu pela manhã e contou com a presença de diversos convidados. Prefeito Roberto Figadó, Presidente do Legislativo Guilherme Silvério, Vice-Prefeito Adel Catani, Vereadores William Machado, Candemir Zancos, Bárbara Osobrinho, Filmar Macari, entre outros convidados. O vereador Guilherme Silvério recordou as ações realizadas pelo Poder Legislativo. Por exemplo, ressaltou o Presidente da Câmara de Vereadores a reativação do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Pato Branco e a criação do órgão gestor do transporte coletivo. O processo de criação do órgão, explicou Silvério, ele disse que atuou de forma efetiva. O órgão gestor do transporte coletivo tem, entre outras atribuições, a responsabilidade pela autorização e permissão do serviço de transporte coletivo de passageiros em Pato Branco. É importante lembrar que o Instituto, por exemplo, o IPUPB, foi reativado no mandato passado, aprovado pela Câmara. A própria discussão do plano diretor, que passou pela Câmara, tem passado pela Câmara, a estruturação que a Câmara de Vereadores tem dado para esse tema. Outro fator importante é a discussão do transporte coletivo em Pato Branco, tem sido a Câmara o grande fomentador desse tema. E ainda a criação do órgão gestor, que eu tive uma participação bem efetiva no mandato passado para que ele pudesse ser implementado. Enfim, a Câmara não apenas dá essa estrutura, mas ela está desenvolvendo leis, projetos e dando todo o apoio e todo o amparo para que essas questões do desenvolvimento do município possam ocorrer. Então eu faço uma avaliação muito positiva dessa conferência e é importante não apenas nós técnicos, nós políticos, nos estarmos discutindo isso, mas principalmente a população que vive e depois acaba usufruindo e usando das mudanças políticas e técnicas que são implantadas.